Oi gente! O vídeo de hoje é um Ana Responde só sobre o sono do Biel, rotina, sonecas, enfim, né, eu trouxe um vídeo aqui pro canal já, contando todo o processo do sono dele, como que eu fui aprendendo mais sobre isso, né, pra ele dormir melhor, enfim, eu contei pra vocês desde quando ele era recém-nascido até hoje. Só que eu tinha postado lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas pra vocês mandarem todas as dúvidas de vocês em relação a como a gente fez por aqui, né, porque eu pensei, ah, vai que eu esqueço de alguma coisa, então eu quero que vocês mandem perguntas pra eu poder tirar todas as dúvidas de vocês pra gente conversar. E aí, que o vídeo ficou muito longo e não deu pra responder essas perguntas, então eu falei, não, vou trazer uma parte 2, que aí fica sendo o Ana Responde só sobre sono, sobre rotina, do Biel, enfim, porque eu sei que esse é um tema que nós mães amamos falar, né, na maioria das vezes a gente ama falar sobre isso, trocar dicas sobre isso, porque como eu já falei no vídeo anterior, né, quando se trata do sono do bebê, se trata da rotina, da harmonia de toda a família, então se o bebê dorme bem, toda a família dorme bem, isso é importante pro desenvolvimento do bebê, enfim. Então, é um assunto, assim, que eu gosto muito de falar, de trocar dicas com amigas, então esses vídeos aqui, eles são como essas conversas de amiga, né, a gente tá aqui trocando dicas, tudo mais, então, reforçando o que eu falei no vídeo anterior, né, eu não sou profissional no assunto, eu tô aqui pra compartilhar a minha experiência, o que não quer dizer que você tem que fazer desse jeito, que é só desse jeito que vai funcionar, claro que não. Essa é a nossa experiência, a nossa realidade, eu tô aqui compartilhando com vocês, pra quem sabe ajudar de alguma forma, mas aí a gente sempre tem que ter esse olhar voltado pra nossa realidade e, claro, né, sempre procurar entender sobre o assunto, estudar e aplicar aquilo que mais funciona pro nosso bebê, pra nossa rotina, enfim. Então, é sempre bom pontuar essas coisas aqui antes, né, mas bora lá, tem muita pergunta boa e realmente eu percebi que eu esqueci muitas coisas, outras eu nem tinha pensado em falar, mas vendo as perguntas aqui, eu acho que é interessante comentar, então, vamos lá. Quais livros, materiais você estudou pra estruturar a rotina de sono do Biel? O único curso que eu fiz em relação a sono foi o curso da Carla, do Bebê Dorminhoco, que eu também falei no vídeo anterior e realmente me ajudou muito, muito mesmo. O legal é que lá no curso dela tem um atendimento, né, um suporte muito bom, então qualquer dúvida que a gente tem, a gente manda lá nos comentários e rapidinho alguma consultora de sono responde. Se não me engano, tem algumas consultorias ao vivo que você pode entrar e participar, mandar suas perguntas, mas uma coisa que eu achei incrível é isso, né, que tem esse suporte. Então, várias vezes eu mandava dúvidas lá, eu lembro quando o Biel virou de bruxos pela primeira vez e eu fiquei, meu Deus, o bebê não pode dormir de bruxos, não sei o que, né, né. Mas no caso, ele já sabia virar e desvirar, então não tinha mais esse perigo, né. Claro que eu sempre colocava ele de barriga pra cima e no meio da madrugada, no meio da noite, ele mesmo virava de bruxos e continuava dormindo assim, né, porque ele já sabia virar, desvirar. Ele tinha aprendido essa habilidade, só que eu ficava preocupada e aí eu entrei em contato lá com o suporte, elas me explicaram tudo, né, enfim. Dentre várias outras vezes que eu também entrei em contato. Então, uma das coisas que mais me ajudou, né, de material, né, foi esse curso. Livro eu não li nenhum em relação a isso. Eu fiz também a Masterclass do Sono da Samia Marcilli. Eu comprei o e-book dela, só que essa Masterclass eu fui fazer bem depois que eu já tinha feito o curso da Bebê do Minhoco. Então, a rotina já tava bem estruturada por aqui. Eu assisti mesmo pra pegar, assim, algumas dicas, pra ver o que ela fazia na rotina com os filhos dela e tudo mais e foi bem legal também. E no mais, foi isso. Quantas sonecas ele faz no dia? Atualmente, ele faz duas sonecas. Ele fez essa transição pra duas sonecas quando ele tava perto de fazer oito meses. O que me fez perceber que ele precisava já passar de três pra duas sonecas foi que ele começou a fazer sonecas mais curtas. Então, às vezes, eu colocava ele no horário de sempre, ele até fazia a soneca, só que fazia a soneca muito curta. Ou então, ele não queria fazer, né, assim, ele já sabia dormir sozinho, como eu expliquei no vídeo anterior. Só que aí eu colocava ele no berço, ele ficava conversando, ficava mexendo, aí começava a chorar, enfim. E aí eu saía com ele do quarto, ele brincava um pouco mais e depois ele dormia. Então, eu fui vendo que ele foi passando mais tempo acordado, né, a janela de sono ia aumentando. E com isso, reduziu pra somente duas sonecas. No começo, ele fazia uma soneca por volta de nove da manhã e outra por volta de uma, uma e meia. Com o passar do tempo também, essas sonecas foram passando pra mais tarde. Então, atualmente, assim, o padrão dele é fazer uma soneca por volta de dez da manhã e outra por volta de três da tarde. Tem pouco tempo que ele começou a fazer essa soneca três, tá? Um tempo atrás era duas, duas e meia, né, antes, antes era uma, uma e meia, depois duas, duas e meia. E agora, ele só tá querendo fazer a segunda soneca depois de três. É isso, né, sempre vai aumentando cada vez mais a janela de sono, o bebê vai dando sinais, ele vai mostrando que quer ficar mais tempo acordado, né. Atualmente, tá assim. Duas sonecas por dia, uma por volta de dez da manhã, outra por volta de três. E, geralmente, ele vai dormir o sono da noite por volta de sete e acorda também por volta de seis, seis e meia da manhã. Ele dorme bem quando tá doente? Aqui é um ponto que eu queria falar com vocês. Recentemente, ele ficou gripadinho e tal, e aí ele acordou bastante durante a noite. E aí, né, talvez possa gerar aquela dúvida, nossa, e agora, né, o que que eu faço e tudo mais. Eu vou falar o que eu costumo fazer por aqui. Eu sempre tento, como eu já fiz o desmame noturno e ele não tem mais o costume de mamar durante a madrugada, eu sempre tento acalmar ele de outra forma. Então, eu vou lá, pego no colo, acalmo, vejo, né, dependendo do que for, se precisar da remédio, aí dou remédio, dou água, enfim. E vou tentando fazer ele dormir sem precisar dar o leite, né, dar a mamadeira e tal. Mas nem sempre dá certo, tá? Às vezes dá certo, mas nem sempre dá certo. Por exemplo, dessa última vez que ele ficou doentinho, teve um dia que a gente foi e deu a mamadeira. Conseguiu dormir, porque ele já tava, já tinha muito tempo que ele tava acordado, não conseguia dormir, não conseguia dormir. Aí, a gente fica sem saber também, né, se já tá com fome, se não tá, enfim. Então, algumas vezes eu acabo dando a mamadeira. E aí, né, enfim, esse dia ele dormiu, beleza. E aí, como que faz, né? Nossa, aí ele não vai pegar o hábito de novo e tudo mais? Aí, depois, é só voltar à rotina, né? Então, eu lembro que nessa madrugada tava doentinho e que aí a gente deu a mamadeira, enfim. Na outra noite, ele nem acordou, porque ele já não tava mais sentindo febre, ele já tava bem melhor. Então, como ele não sentiu nada, ele não acordou. Numa outra noite, ele despertou. E aí, eu vi que era porque, né, ele tinha mamado aquele dia e ficou assim, né? E aí, eu fui lá, fui acalmando ele e ele conseguiu dormir sem precisar da mamadeira. E aí, depois, foi voltando ao normal. Então, assim, é você ir observando mesmo o bebê, né? Eu acho que a maioria dos bebês não dormem tão bem quando estão doentes, né? Aqui também acontece dele não dormir tão bem. Mas eu acho que o fato dele saber dormir sozinho já ajuda muito no processo. Ele realmente só vai acordar quando ele estiver sentindo algo, né? Então, assim, se ele acorda, a gente vai lá ver o que que, né, o que que ele tá sentindo. Se tá com febre, se... Eu realmente percebo que quando ele acorda é porque ele tá sentindo algo. Outra coisa que eu queria falar, já puxando o gancho dessa pergunta, algo que aconteceu essa noite, tá? Foi até bom ter acontecido. Eu falei, nossa, amanhã eu vou gravar o vídeo da parte 2 sobre o sonho e já comento esse episódio. Ele acordou essa madrugada. Ele ficou doentinho na semana retrasada, né? Então, desde esse dia, ele tá meio assim, né? Tem noite que ele acorda. Eu acho que, talvez, devido ter acordado nas noites que tava doente. Enfim, mas beleza. Aí, essa madrugada, ele acordou. E eu imagino também que seja por causa dos dentinhos que estão nascendo. Ele tá em salto também, né? Tem os saltos de desenvolvimento que podem interferir e ter esses despertares noturnos. E aí, ele acordou, né? E assim, fui lá, tentei acalmar, tentei acalmar. Mas nada fazia ele dormir de volta, assim. Eu vi que ele já foi despertando muito e foi ficando muito agitado. E já tinha bastante tempo que ele tava acordado. E assim, eu já tava ficando muito cansada, né? E um pouco enjoada também. O Gabriel também, né? Ia lá, me ajudava e tudo mais. Mas chegou uma hora, assim, que a gente ficou bem cansado. O Bielzinho também, provavelmente, já tava cansado e querendo dormir, mas não consegui. Então, eu realmente falei, não, vou dar a mamadeira pra ver se ele acalma. Dei, nem assim ele acalmou. Então, eu realmente percebi que a questão não era a mamadeira, né? Porque ele tava tendo alguma dificuldade pra dormir. Então, por isso é bom ele já ter aprendido a dormir sozinho. Já ter tirado esse hábito, esse costume da mamadeira. Porque aí, mesmo a gente dando a mamadeira, ele não acalmou e não conseguiu dormir. Então, eu tive que continuar indo lá, pegando ele, acalmando. E aí, só depois de um tempo que ele conseguiu dormir. Então, eu imaginei que poderia ser por causa dos dentes. Então, eu passava o gelzinho no dentinho, o gelzinho que a gente tem. Aquele horagel, que é muito bom, assim. E aí, a gente passou, enfim. E aí, depois de um tempo, ele dormiu. Então, a gente tem que ir conhecendo também, né? Tentando identificar o que o bebê tá sentindo, o que pode ser aquilo ali. É difícil, né? Porque se o bebê ainda não fala, fica difícil de identificar. Mas, às vezes, buscar ter esse olhar atento, né? Nem sempre é fácil. Às vezes, principalmente ali no calor do momento, a gente pode acabar ficando impaciente e tudo mais. Mas, a gente tem que pensar que eles não são um robozinho, né? Ele não tem um padrão, né? Tipo, nossa, agora eu nunca mais ia acordar. Claro que não, né? A gente tem que ter essa paciência. E eu falo isso pra mim, né? Eu preciso me lembrar disso, né? Às vezes, quando ele acorda, eu fico pensando, Ai, meu Deus, acordou. E agora, né? Ele não tinha aprendido? Claro, ele aprendeu. Mas, isso vai acontecer dele acordar outras vezes por N motivos, né? Pode ser dente, pode ser salto, pode ser alguma doença. Enfim. Então, a gente tem que saber lidar também com isso. Que horas ele dorme? Atualmente, ele tá dormindo por volta de sete. Quando eu comecei a montar a rotina dele, né? Eu comentei no vídeo passado também. Ele ia dormir por volta de sete, tá? Foi um horário que ficou bom pra gente, tudo mais. De acordo também com as sonecas que ele fazia durante o dia. Quando ele fez essa transição de três pra duas sonecas, por volta dos oito meses... Ah, detalhe. Atualmente, ele está com quase onze meses. Daqui dois dias, ele faz um. Então, quando ele fez essa transição pra duas sonecas, ele teve que... A gente teve que adiantar um pouco o sono noturno. Porque acabou que ele ainda estava em fase de adaptação. E aí, ele passava muito tempo acordado até o sono da noite e tal. Então, a gente precisou puxar pra mais cedo um pouco o sono da noite. Porque ele já ficava bastante cansado no final do dia. Então, ele começou a dormir por volta de seis e meia. Às vezes, até um pouco antes. E foi super tranquilo. O que eu fiz foi ir aos poucos colocando ele mais cedo. Então, se ele tinha o costume de dormir sete... Um dia, eu fui colocando seis e cinquenta, seis e quarenta, seis e meia. Até, né, chegar ali e padronizar por volta de seis e meia. Só que aí, como eu falei com vocês, as sonecas dele também foram passando pra mais tarde, né? Hoje, a segunda soneca dele é por volta de três. Então, às vezes, ele vai dormir três, três e vinte, três e meia. Acorda umas cinco. Então, a gente voltou pra aquele horário, né, de um pouco mais tarde, o sono noturno. Que é por volta de sete. Porque aí, ele passa umas duas horas acordado até a hora de dormir o sono da noite. E ele já tá com sono de novo. Então, basicamente, é assim que tem funcionado aqui. Quando ele nasceu, como você fazia? Colocava berço no seu quarto? Gostei dessa pergunta porque, no vídeo anterior, eu também esqueci de falar esse detalhe. Recém-nascido, ele não dormia no quartinho dele. Ele dormia no nosso quarto. Então, a gente tinha o Moisés, que era o próprio carrinho dele se transformava, assim, no Moisés. E aí, ele dormia aqui, assim, no pé da nossa cama, né? A gente colocava o carrinho aqui e tal. Ele ficou dormindo no nosso quarto por uns dez dias. E aí, como que foi essa transição pro berço, né? Durante o dia, eu sempre tentava colocar ele no berço. Então, a gente já tinha babá eletrônica. Eu comentei também no vídeo passado o quanto me ajudou a babá eletrônica, né? Porque eu ficava mais tranquila. Eu conseguia ver ali se ele tava dormindo, né? Principalmente quando é recém-nascido. A gente fica preocupada, né? Sei lá, do bebê. Enfim, sufocai. A gente não vê, né? A gente fica preocupada com várias coisas. Então, a babá eletrônica me ajudava muito a ficar mais tranquila. E aí, durante o dia, eu sempre tentava colocar ele no berço. Desde pequenininho. Eu sempre tentava deixar ele fazer algumas sonecas no berço. Claro que outras ele também fazia no carrinho, no ninho. Enfim, né? A gente tinha aquele ninho e tal. Mas eu tentava, em alguns momentos, também colocar ele no berço. Então, ele já tava acostumado, né? Ele já foi se habituando ao berço desde o comecinho. E eu também, né? Com essa questão de ter babá eletrônica, eu fui ficando mais tranquila. E o sono dele aqui no nosso quarto não ficava muito bom. Porque o espaço aqui era pequeno, então, às vezes, acontecia da gente querer ir no banheiro. E aí, trombava no carrinho, aí ele despertava. Enfim, tava um pouco complicado. Eu vi que ele não tava dormindo tão bem aqui. Ficava aquela coisa, assim, meio... E aí, mais ou menos, por volta, assim, de uns 10 dias, a gente começou a colocar ele pra dormir no quartinho dele. E eu lembro que ele começou a dormir bem melhor no quarto dele. É... Então, com a gente foi assim. Eu sei que, pra algumas pessoas, é diferente, né? Ficam alguns meses com o bebê no quarto. Acho que vai muito, assim, de caso pra caso, né? Mas pra gente, já colocar ele no quartinho dele logo no começo, foi a melhor opção. E, enfim, olhando assim pra trás, eu vejo que realmente foi bom. Porque aí, ele logo se acostumou com o berço. E a logística aqui no nosso quarto também tava um pouco complicada. Mas, foi isso. Achei interessante aqui essa pergunta. O curso Bebê Dormioco funciona ou é balela às 12 horas de sono direto? Então, primeiro, eu queria dizer que não é publicidade, tá? Não é público quando eu falo desse curso. Eu falo, eu realmente fui lá, comprei, eu gosto, né? Me ajudou. Então, não é publicidade. E, mesmo se fosse, seria algo sincero, né? Até porque eu só faço publicidade de coisas que eu realmente uso, de que eu realmente gosto, que eu realmente indico. Então, até quando é uma publicidade de alguma coisa, eu só faço daquilo que eu realmente gosto, que eu compraria, que eu indico. Enfim, tanto que eu não faço tantas publicidades, assim, por esse motivo, né? A gente tem esse filtro. Mas, eu achei interessante essa pergunta. Porque muitas pessoas, às vezes, veem, né? As consultoras de sono ou os cursos de sono falando Ai, 12 horas de sono e tudo mais. E aí, pensam, não, isso é balela, isso é impossível, enfim. Mas, depois, estudando mais sobre isso, eu vi que, realmente, o bebê, ele precisa dessas 12 horas de sono, né? Assim, se você for entrar a fundo e pesquisar e tudo mais, né? Isso é o que o bebê precisa, né? Eu sei que é difícil, que nem sempre a gente vai conseguir implementar essa rotina de primeira, né? Eu falo assim, porque ainda mais as 12 horas de sono direto, sem mamar. O Bielzinho foi depois de muito processo e tal, que ele foi aprendendo. Então, realmente funciona, né? Existe dicas pra isso. Existe um fundamento, sim, nisso, né? Não é balela. E não é uma questão, também, do curso dela, né? É uma questão de que é uma necessidade dos bebês, né? Enfim, como eu comentei, também, no vídeo passado. Depois que ele começou a dormir melhor, eu vi o quanto ele ficou mais alegre, mais descansado, assim. Mais calmo durante o dia. E até mais, assim, ajudou no desenvolvimento dele, também. Eu fui percebendo o quanto isso foi ajudando ele a desenvolver tantas habilidades, quanto... Enfim, várias coisas, né? Foi ajudando, também, no desenvolvimento dele. Então, é algo que o bebê precisa, né? Não é uma balela pra vender curso. Claro que, né? As consultoras têm os métodos delas e tudo mais. Mas, assim, é algo que é uma necessidade, né? E que, às vezes, infelizmente, a gente não vai encontrar essa informação tão fácil, né? Claro que... Aqui eu também quero abrir um parênteses. Conheço, assim, eu tenho amigas que nunca fizeram um curso. E que conseguiram implementar várias dicas, vários bons hábitos com os bebês. Então, não é que você precisa fazer o curso, sabe? Tem muito conteúdo gratuito, tanto da Bebê Dorminhoco, quanto de várias consultoras de sono. Muito conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram, né? Você tem que saber buscar a informação certa, né? Um profissional de confiança e tudo mais. Então, assim, não é que só com o curso você vai conseguir, né? Então, você estudando, assim, por fora, conteúdos gratuitos, você já consegue implementar muita coisa. E consegue aprender, inclusive, muito mais do que pessoas que fazem cursos, né? Porque tem pessoas que fazem cursos e também não aplicam aquilo ali no dia a dia, né? Não tem a perseverança, a paciência, muitas vezes, que é necessária. Então, realmente, assim, é algo que funciona, né? Que é possível. E que, quando a gente tá naquele momento caos, né? Eu lembro, quando o Biel tava com essas dificuldades de sono, eu pensava... Não, gente, não é possível, sabe? Isso não é possível. Só que é possível, né? Assim, tem todo o processo, toda essa paciência que tem que ter e tal, como eu falei no vídeo anterior. Mas é que, às vezes, quando a gente tá passando pelas dificuldades, a gente vê e pensa... Não, isso aí é balela, a pessoa quer me vender um curso e tudo mais. Então, assim, só pra dizer pra vocês mesmo, né? De que não é algo, assim, sem fundamento, né? Algo que tem os estudos por trás. Tanto que é interessante que no curso dela, assim, ela mostra vários dados, né? Vários estudos e tudo mais. E a própria realidade comprova isso, né? A gente vê que um bebê que tem rotina, um bebê que dorme bem, um bebê que tem todo esse cuidado por trás... A gente acaba que vê os bons frutos. Então, só quis pegar essa pergunta aqui pra comentar sobre isso com vocês. Sobre o berço, o colchão dele fica bem embaixo. Como fez pra deixar assim? Achou melhor dessa forma? Então, é porque o berço dele abaixa, né? Conforme o bebê vai crescendo, acho que a maioria dos berços, eles têm essa função de você abaixar. O dele, a gente abaixou um pouco, depois teve que abaixar mais. Acho que agora tá no limite. Porque senão ele vai subir, né? E é perigoso, enfim. Então, por isso que o berço dele é bem baixo. Ele dorme no ar-condicionado? Você acha que ajuda? Interessante aqui também essa pergunta. Então, depende, né? Depende de como tá o clima. Ele não é dependente do ar-condicionado pra dormir. Eu digo assim, do barulho e tal. Porque a gente usa o ruído branco. Eu comentei também no vídeo anterior. O ruído branco que eu uso é um próprio aparelhinho pra isso. Não uso meu celular. Uma época eu fiquei usando o iPad. Só que fica complicado. Às vezes a gente precisa usar o iPad ou o celular. Enfim, então eu comprei o aparelhinho. Achei melhor. Eu deixo ele conectado na tomada. Ele vai 12 horas seguidas sem parar. Então, é ótimo. Tem até outras musiquinhas, outros barulhinhos também que é bem legal. Né? Às vezes a gente acaba usando em alguns momentos. Mas, enfim, a gente usa esse aparelhinho de ruído branco. Então, é o que ajuda, né? Eu comentei também no vídeo anterior sobre o ruído branco. Porque aqui, querendo ou não, é apartamento. Tem muito barulho. Principalmente durante o dia. Então, o ruído branco ajuda. Ah, Ana, mas o ruído branco não é mais uma associação de sono? Sim, mas é uma associação de sono que não é prejudicial, né? Eu até fui estudando sobre isso, né? Pensando, nossa, será que eu devo tirar? Enfim. E eu fui ver que, assim, não tem um determinado momento que você precisa tirar, né? Se você quiser tirar, é uma associação super tranquila. Porque é só você ir cada vez mais abaixando o volume do ruído branco, né? E aí, chegar um determinado momento que vai desligar, né? Que vai ficar sem e o bebê vai continuar dormindo. Tanto que já aconteceu algumas vezes de desligar e ele continuar dormindo, tá? Assim, eu vi que também não é um grande problema. Mas eu gosto de deixar por causa desses barulhos externos. Por causa, né? Eu acho que ajuda. E, enfim, porque não é uma associação que atrapalha, de certo modo, né? Assim, o sono dele. Sei lá, é como alguns adultos que gostam de dormir com o ar-condicionado ligado pra ouvir ali aquele barulhinho. Então, a gente deixa ligado. Também fica bem baixinho, é super tranquilo. Então, é algo que sempre fica ali. Pode ser que mais pra frente a gente tire, né? Sei lá, se a gente for pra uma casa que seja mais tranquilo, ambiente. Talvez a gente tire. Isso aí é algo que eu vou vendo também, mas bem tranquilo. E aí, sobre o ar-condicionado. Vai depender, então, do clima, né? Não é algo que ele precisa ali por causa do barulho e tal. Então, eu sei que algumas pessoas usam o ar-condicionado, tipo, como um ruído branco mesmo. No geral, no frio, né? Quando tava frio, a gente deixava desligado. Depois, veio aquele clima, assim, que tava meio médio, né? Assim, não tava nem frio, nem calor. Aí, eu deixava no modo ventilador, só pra dar uma arejada no quarto, pra não ficar muito abafado. E agora, tá começando o calor. Então, eu tô vendo que talvez já vai ser o momento de ligar mesmo. Tanto que um tempo atrás, quando tava calor, antes do frio, a gente ligava. Mas, assim, sempre numa temperatura que fique confortável, né? Que fique ali o ideal mesmo. Então, e tem como programar pra desligar depois de um tempo. Então, enfim, vai depender, assim, do clima mesmo. Voltei, tive que dar uma pausa. Provavelmente, a luz mudou um pouco, o ângulo também. Mas, vamos seguir. Como conseguir criar e levar adiante a rotina de sono? Bebê um ano e dez meses. Cama compartilhada, não aguento mais. Então, eu nunca passei pela experiência de cama compartilhada. E como, nesses vídeos aqui, eu tô compartilhando a minha experiência, fica difícil de eu te dar alguma orientação. Até mesmo porque o seu bebê tem uma idade diferente, a do Biel, enfim. Tudo é conduzido de forma diferente. Então, vamos lá. A primeira coisa é que, às vezes, quando a gente tá passando por uma situação, assim, difícil, né? É aquilo que eu tava falando anteriormente. A gente pensa que não tem como mudar, que vai ser assim pra sempre, que não tem jeito e tudo mais. E é claro que os processos de mudanças, né? Sempre que a gente vai implementar um novo hábito, é difícil. Se é difícil pra nós, pros bebês também é, né? É algo novo. Mas você tem que pensar que, com o tempo, aquilo se torna uma rotina e o hábito se estabelece. Então, a gente tem que ter essa perseverança e essa esperança. Uma coisa que me ajudava muito era pensar assim, tá, vai ser alguns dias aqui mais difíceis, mais conturbados, pra algo que eu vou ter pra vida toda, né? Colocar esse bom hábito do sono na vida do Biel e na vida da nossa família como um todo, vai ser algo bom pra vida toda, né? Esse começo vai ser difícil, mas depois a gente vai colher os frutos pra vida, né? Então, são algumas noites mais difíceis, mas depois tudo se ajeita. Então, o que eu recomendo, né? Que você, de fato, estude sobre essa questão da cama compartilhada. Então, tem vários perfis, né? Eu sempre recomendo o Bebê Dorminhoco, porque foi o curso que eu fiz, é o perfil que eu sigo, que eu acompanho. Então, eu sei que ela tem conteúdo sobre isso. Se não me engano, ela tem um canal no YouTube também, então você pode dar uma olhada. No curso tem uma aula só sobre isso, ou mais de uma. Enfim, tem um momento do curso que é só sobre cama compartilhada. Tanto que eu lembro que eu nem assisti, assim, porque não era a minha necessidade no momento. Então, assim, tem várias técnicas, várias coisas que você pode fazer pra fazer essa transição de forma mais gentil, de forma que você consiga estabelecer a rotina de fato. Então, acho que a primeira coisa é não perder a esperança, sabe? Tem jeito. Então, faz isso aqui que eu falei, né? Busca ajuda, busca dicas, né? Dá essa maratonada nesses conteúdos confiáveis em relação a isso, porque com certeza vai te ajudar. Durante a noite, se ele acordava, você oferecia o peito, né? Ou uma madeira. Então, na época que eu fui fazer o desmame noturno, quando ele foi parar de mamar de madrugada, né? Ele ainda mamava no peito. Depois que eu descobri essa gestação, eu parei de dar o peito. Mas ele também já fazia o uso da mamadeira em alguns momentos. Então, ele mamava no peito, em alguns momentos durante o dia, ele mamava na mamadeira. Quando necessário e tal, mas de madrugada, geralmente, quando ele acordava, era sempre o peito. E aí, depois, a gente fez o desmame, ele parou de acordar de madrugada. E aí, hoje em dia, quando precisa, né? Um caso ou outro, como eu comentei com vocês, eu dou a mamadeira. Porque, hoje em dia, ele toma mamadeira, né? Eu não amamento mais. Como fazia quando era recém-nascido? Estou grávida e muita dúvida. No berço dele, não tem nada. Quando é o primeiro filho, né? Eu imagino, assim. Porque, gente, eu não tinha noção de como era cuidar de um bebê, assim. De verdade. E por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, vocês podem assistir aqui os meus vídeos, né? Especialmente esses que eu falo mais sobre maternidade. Ou até um vlog, que eu mostro mais a rotina do Biel. E aí, talvez, vocês podem pensar, né? Quem ainda não é mãe pode olhar e pensar, Ah, nossa, mas eu não vou conseguir, né? Assim, se um dia eu chegar a ser mãe e não conseguir tal. Gente, eu não sabia nada. Sabe o que é nada? É nada, assim. Eu nunca tinha trocado uma fralda, pra vocês terem noção. Eu não tinha tanto contato, assim, com o bebê. Então, pra mim, realmente foi tudo muito novo. A questão do sono, eu realmente não fazia ideia, assim. De nada, nada, nada. Então, eu fui completamente no escuro. Então, por que eu tô falando isso? Porque se eu conseguir, assim, né? Todo mundo consegue. Eu costumo dizer isso. Se eu conseguir ser mãe, todo mundo consegue. Porque eu realmente não tinha, assim, não sabia nada. Não tinha costume, enfim. Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? Tem coisa que quando chega, que a gente aprende. Não tem jeito. Aí, aqui, ela falou que tá grávida, né? Tem muitas dúvidas. Então, realmente, na gravidez, assim, eu tinha algumas dúvidas. Mas, talvez, nem tinha tantas. Porque eu nem sabia qual dúvida ter. Por nem saber como era cuidar de um bebê. Essa questão do sono. Enfim. Então, se você quer, já esclarecendo essas dúvidas, você pode ir maratonando conteúdo sobre isso, né? Como eu falei, já deixei as indicações pra vocês. E outra coisa, né? Ela perguntou que no berço dele não tinha nada e tal. Hoje em dia, ele não dorme com nada no berço. Na verdade, quando eu comecei a introduzir a rotina, né? Os novos hábitos de sono, por volta dos três meses. Eu tirei tudo do berço, né? Que eu vi no curso que era o mais indicado. Só o lençol com elástico, sem nada no berço. A única coisa que tem são umas redinhas. É tipo uma... Não é redinha que fala. É tipo uma telinha respirável nas laterais. Porque o berço dele é daqueles que tem aquela madeira, assim, vazada. E aí, como ele mexe muito, pode acontecer dele prender a perninha, prender o bracinho e acabar acordando. Claro que não é nada grave, né? Muita gente nem usa e tal. Porque, às vezes, o bebê prende, mas ele mesmo consegue tirar sozinho. Às vezes, costuma ser bem tranquilo. Mas eu preferi colocar pra evitar esse tipo de despertar ali por causa disso, sabe? Então, eu coloquei. Quando ele era recém-nascido, né? Que era a sua pergunta, o que eu usava. Eu usava aqueles kit berços e usava ninho. Não é indicado, tá? Assim, se você for ver, assim, o que é indicado. Não é indicado usar ninho, usar kit berço, nada. O berço tem que ser livre com lençol de elástico. É o mais seguro pro bebê. Só que, assim, como ele era bem pequenininho, ele praticamente não se mexia. Eu usei, tá? Foi super tranquilo. Não aconteceu nada, assim. Até achava que com o ninho ele ficava bem aconchegado ali, né? Por ser recém-nascido. Então, assim, foi algo que eu usei até por volta ali dos três meses. Como emendar uma soneca na outra? Aqui, será que ela quer saber como aumentar uma soneca? Tipo, como emendar a soneca? Enfim, eu vou contar pra vocês como eu costumo emendar sonecas quando é necessário, né? Sei lá, ele dormiu pouco. Dormiu, sei lá, 30 minutos, 40 minutos. Eu acho 40 minutos pouco, mas às vezes é o necessário pra alguns bebês, tá? Porque 40 minutos é um ciclo completo de sono. Então, às vezes o bebê vai dormir esses 40 minutos e vai acordar revigorado. Várias vezes ele faz soneca de 40 minutos. Isso acontece e às vezes não tem o que fazer. Às vezes eu tento emendar e não funciona. Mas, na maioria das vezes eu gosto de tentar emendar se não for, sei lá, se a gente não precisa sair naquele horário, se... Enfim, né? Se não estiver perto do horário do sono noturno e tal, eu gosto de tentar emendar. E como que eu costumo fazer? Quando eu ainda amamentava, eu voltava lá, dava o peito. Quando ele era bem pequenininho e tinha associação com o peito, eu voltava ele pro peito e fazia ele dormir no peito. E aí, depois que dormia no peito, eu colocava no berço. Era assim que ele dormia, então era assim que eu emendava também a soneca. Depois que ele aprendeu a dormir sozinho, basicamente, do mesmo jeito, só que como ele não dormia no peito, eu só deixava ele mamar um pouco e ainda acordadinho, mais sonolento, eu colocava de volta no berço. E às vezes ele engatava, né? Continuava a soneca. Isso até hoje, né? Só que hoje, como eu não amamento mais, geralmente eu dou a mamadeira. Eu faço pouquinho mesmo. E aí eu vou lá, dou a mamadeira. Algumas vezes eu já voltei, dei água, mas nem sempre com água funciona, porque como faz parte do ritual, geralmente ele tomar uma mamadeira antes da soneca, ele entende que pra ele continuar aquela soneca ele precisa, né? Então é meio que uma associação, mas nem tanto, porque ele dorme sozinho, ele vai acordado pro berço, tá? É uma questão do ritual. Porque assim, ó, vou explicar pra vocês. A gente fala que o bebê agora dorme sozinho, sem associações, só que a associação é tudo aquilo que você faz antes do bebê dormir. Então, beleza, ele dorme sozinho, ele vai acordadinho pro berço, né? Ele dorme sozinho, ele não tem essa associação pra dormir. Mas até a hora de dormir tem todo esse ritual. O que é comum, né? Geralmente se você faz todo dia uma coisa diferente, então se um dia você dá mamadeira, se outro dia você não dá, se um dia você dá banho, outro dia você não dá, outro dia você lê uma história, outro dia você não dá, outro dia você não lê, um dia você põe uma música, etc. Se cada dia o ritual é de uma forma diferente, vai ser difícil pra ele dormir. A mesma coisa é com a gente, né? Se a gente não tem, sei lá, se a gente não coloca o pijama, se a gente não tira a maquiagem, não sei o que, a gente não entende que a gente vai dormir. Então, querendo ou não, tudo que você faz antes do bebê dormir é uma associação. Mas quando a gente fala que tira a associação, não é que tirou todas essas coisas e você vai simplesmente colocar o bebê lá no berço, do nada, tipo, você tira o bebê lá da brincadeira, vai, bota no berço, tchau. Não é assim, né? Tem esse ritual que ajuda ele a dormir. Então, por isso que muitas vezes, o que ajuda ele a emendar essa soneca é eu voltar lá, né, antes eu dava o peito e hoje em dia é mamadeira. É sempre que funciona? Não, geralmente funciona se eu vejo que ele despertou e ainda tá cansadinho, e ainda tá irritado, ainda tá com sono. Porque às vezes ele vai despertar com pouco tempo de soneca e ele vai tá lá sorrindo, brincando, e eu vejo que ele tá descansado. Então, basicamente é assim que eu faço. Como você lidou tendo que acordar pra dar de mamar e trocar as frábulas quando você ainda estava de resguardo? Sendo que você não fez cama compartilhada e por causa do pós-parto, seu corpo estava exausto. Então, como eu falei, nesses primeiros dias, o carrinho com o Moisés ficou aqui. Depois, pra mim, né, pra gente, fez mais sentido ele ir pro quartinho dele. Eu achava mais tranquilo ir lá, né, ficar na poltrona de amamentação, até porque aqui no quarto eu ficava dando de mamar pra ele na cama e eu achava mais desconfortável. Então, eu preferia ir lá mesmo, pegar ele no berço, sentar na poltrona de amamentação e amamentar na madrugada. Eu achava, assim, melhor. E foi como eu fiz, assim, em relação ao resguardo, ao meu corpo pós-parto. Foi tranquilo dessa forma. Só que, como eu falei, nos primeiros dias, né, que realmente fica ali mais difícil, ele ficou aqui no quarto. Rotina ajuda mesmo o bebê a dormir a noite inteira? Ele mama de madrugada? Então, essa segunda pergunta eu já expliquei. Se a rotina ajuda mesmo? Gente, com certeza, como eu falei no vídeo anterior, não adianta você querer que o seu bebê durma a noite toda e aí você faz um desmame noturno a qualquer custo e, sei lá, deixa o bebê no berço, né, chorando, sei lá. Se toda a rotina não tá estabelecida, se todo o dia do bebê, até a questão do ritual noturno, não tá bem estabelecido. Pro bebê fica confuso. Eles têm essa necessidade de rotina. Então, é algo, assim, que eles precisam mesmo. Eles precisam dessa previsibilidade. Isso traz uma segurança pra eles. Então, eles precisam dessa segurança, dessa previsibilidade. Então, realmente, se você não tem rotina, o bebê fica estressado, né? Tem a questão do cortisol e aí vira aquele acúmulo. Tem aquele efeito vulcânico também, né? Se o bebê passa muito tempo sem dormir, se passa muito da hora, se não tem previsibilidade, o bebê fica estressado e aí, com certeza, vai interferir. Ele vai acordar ainda mais. Tanto que já tiveram vezes, assim, que, né, eu comentei com vocês que ele dormia bem e tal, mas, às vezes, acontecia do dia ser um pouco estressante ou de, sei lá, né, ficou muito tempo acordado ou saiu da rotina, à noite ele acordava mais. Então, tudo isso interfere. Muita gente fala, assim, também, né, tipo, ah, eu vou deixar o meu bebê acordar do dia todo, ele não vai fazer soneca pra ele dormir muito à noite. Vai acontecer o contrário. Se o seu bebê precisa de soneca e ele não faz essas sonecas, só vai piorar o sono da noite, porque eu não sei explicar, assim, com as palavras certinhas, né, a questão lá de como que funciona no corpinho do bebê, mas, basicamente, vai ter esse acúmulo ali de cortisol, eu acho que é isso, e aí o bebê vai ficar mais estressado, vai chegar à noite e vai ser pior, ele vai despertar mais. A Samy até fala isso, né, bebê, quanto mais dorme, mais dorme. Às vezes, a gente acha que, nossa, se o bebê dormiu bem durante o dia, fez muitas sonecas durante o dia, ele não vai dormir à noite. Provavelmente, à noite vai ser melhor, vai ser mais tranquila, se ele faz bem as sonecas que ele precisa fazer no dia. Quanto tempo demorou pra aprender a dormir sozinho? Como foi o processo? Parabéns, ele é lindo. Obrigada pelo carinho. Eu não sei se no vídeo anterior eu falei quanto tempo levou, mas, assim, basicamente, ele aprendeu rápido essa questão de aprender a dormir sozinho no começo do sono noturno. No vídeo anterior, eu explico tudo, tá? Eu recomendo que vocês assistam mesmo esse vídeo e depois assistam isso. E aí eu falo, né, que a gente começou o processo de ensinar ele a dormir sozinho no começo do sono noturno. E, se não me engano, em uma semana ele tinha aprendido. Claro que demorou pra ele firmar no hábito. É igual a gente quando aprende uma coisa, né? A gente aprendeu, beleza. Só que aí, se a gente sai da rotina, a hora que a gente volta pra firmar, é mais difícil. Então, assim, ele aprendeu, mas, às vezes, dependendo do que acontecia, ele tinha dificuldade. Sei lá, acho que demora mais ou menos um mês pro bebê firmar, firmar mesmo. Mas pra ele aprender, assim, e já começar a ser bem tranquilo, acho que foi questão de uma semana ou até menos, tá? Mas, como eu falei, todo o processo, até ele começar a dormir sozinho a noite inteira, ele tava ali por volta dos nove meses, porque eu comecei a fazer o desmame noturno por volta dos sete. Como eu falei, tem bebês que levam, sei lá, uma semana e já tão dormindo a noite toda, mas com ele levou mais tempo. Comentei no outro vídeo, né? Ele ficou doentinho, várias coisas foram acontecendo no meio do caminho e aí acabou que demorou um pouco mais, mas ainda assim, foi um processo, em geral, muito bom, assim, né? Quando você tá na rua e dá o horário da soneca do Biel, como faz? Então, hoje em dia, como ele faz só duas sonecas, eu deixo pra sair num horário que não é um horário da soneca dele, pra evitar dele ficar com sono lá e ficar irritado, porque hoje em dia, pra ele dormir, assim, durante o dia fora de casa, é muito difícil, assim. Como ele faz só essas duas sonecas pontuais, uma de manhã e uma tarde, ele já acostumou. Claro que, assim, já aconteceu, inclusive, eu peguei essa pergunta porque justamente eu queria falar como que a gente faz, né? Já aconteceu a gente ter que viajar e tudo mais e como que a gente fez. E logo mais eu vou falar também como que eu fazia sonecas fora de casa quando eram várias sonecas durante o dia. Já, já eu falo. Então, a gente recentemente viajou, né? Em julho, ele tava com nove ou dez meses. Que nove? Enfim, pro casamento da Paula, minha cunhada. E aí, como que foi, né? A maioria das sonecas, ele fez no carro. Então, de um lugar pro outro, né? Durante a viagem e tal, ele dormiu no carro, na cadeirinha. Foi o jeito que mais funcionou. Então, hoje em dia, você precisa dormir, assim, fora de casa durante o dia. O jeito que mais funciona é no carro. E aí, à noite, né? Como que foi? Lá a gente ficou num hotel que tinha berço. Então, foi super tranquilo. Ele dormiu no bercinho, normal, como de costume. E aí, como que eu fazia antes, né? Por exemplo, quando ele fazia quatro sonecas, três, por aí. Às vezes, precisava, né? Ficar fazendo essas sonecas quando tava fora de casa. Na maioria das vezes, era no carrinho. Então, balançava, assim, o carrinho. Ou até mesmo no colo, ou também no carro, né? Na cadeirinha, dependendo, né? Se a gente tivesse de um lugar pro outro. Enfim, então, basicamente, era sempre assim. No colo, carrinho, ou no carro. Na maioria das vezes, no carrinho, no bebê conforto também. Gente, eu sempre balançava ele com o pé, assim, no bebê conforto. Então, geralmente, era assim que eu fazia. Mas, hoje em dia, eu acho melhor sair num horário que ele não faz soneca. Porque, como ele já passa mais tempo acordado e são só duas sonecas durante o dia, eu prefiro escolher pra sair num horário que não é o horário dele dormir, né? Fica melhor pra todo mundo. Mantenha as sonecas sempre no mesmo horário? Ele faz essas duas sonecas, como eu falei, né? Por volta de 10 da manhã e 3 da tarde. Só que pode acontecer, por exemplo, de eu colocar ele 10 da manhã e ele fazer uma soneca curta. Então, sei lá, vamos supor que 10h30, 10h40 ele acordou. Provavelmente, a segunda soneca vai ser mais cedo do que 3 horas. Então, a soneca só vai ter um horário fixo mesmo quando for uma, tá? Que, geralmente, é uma soneca depois do almoço, logo depois do almoço. Tem esses horários mais ou menos fixos ali, mas pode mudar também de acordo. Sei lá, outra coisa também, pode ser que ele acorde bem mais cedo, né? Ele costuma acordar 6, 6h30. Vamos supor que ele acordou mais cedo ainda, 5h30 e não dormiu mais. Nem sempre acontece, porque, às vezes, eu tento fazer ele dormir de novo pra acordar mais tarde, mas vamos supor que aconteceu. Aí, provavelmente, a primeira soneca também vai ser mais cedo, por volta de 9h30, 9h, dependendo de como for, né? Então, só pra vocês entenderem, também depende, tudo pode variar e que, geralmente, vai ter um horário mais certinho e fixo mesmo quando for uma soneca. Como faz quando o bebê está doente? Não faço cama compartilhada, mas com vacina dos 4 meses o bebê dormiu comigo. Então, a cama compartilhada nunca foi uma opção pra gente. Primeiro, porque eu sempre tive medo, assim, eu acho que não é tão seguro pro bebê, principalmente se o bebê for pequeno e tudo mais, e eu não queria criar esse hábito, então, eu preferia evitar. Eu preferia ir lá, né, quantas vezes fosse preciso no quartinho dele. E pronto. Já aconteceu, quando ele tomava essas vacinas e ele era menorzinho, né, e ainda tinha essa associação com o peito, eu deixava ele dormir no colo. Então, acho que até, mais ou menos, por volta dos 3 meses, acho que até com 4 também, não lembra ao certo, algumas sonecas ele fazia no colo mesmo. Claro que depois, pra ele voltar a acostumar com o berço, dava mais trabalho, mas eu queria que ele dormisse de alguma forma, que ele descansasse, então, às vezes, ele dormia no colo. Mas aí, conforme o bebê foi crescendo, foi ficando muito mais tranquilo essa questão das vacinas. A última vez que ele tomou vacina, se não me engano, aí não vou lembrar, sei que uma das últimas vacinas, assim, foi super tranquila, ele chorou na hora, claro, mas depois, assim, não teve reação. Claro que as vacinas, quando eles são mais novinhos, elas dão mais reação, então, às vezes, é complicado. Mas, assim, eu percebo que conforme ele foi crescendo e conforme ele já tinha mais esse costume de dormir sozinho, ficou mais tranquilo. Então, essas primeiras vacinas, acho que até a dos 4, dos 6, não lembra ao certo, foi bem complicado, assim, nessa questão do sono. Sempre dava uma bagunçada na rotina, mas depois era só voltar pro eixo. A mesma coisa quando o bebê tá doente, sabe? A gente tem que olhar pra realidade, falar, ó, o que que eu posso fazer aqui, né? Tentar não extrapolar muito, né? Não sair muito fora, porque depois fica também muito difícil de voltar, mas ainda assim, se sair, voltar. Como é a rotina noturna? Tem um vídeo aqui no canal, é um vlog, um vlogão mesmo, que eu mostrei toda a rotina do Biel. O vídeo se chama Um Dia na Vida do Biel. Então, eu mostro toda a rotina, como que é o ritual das sonecas, tudo. Esse vídeo tá muito legal, tá bem detalhado. Nessa época, ele fazia duas sonecas, acho que por volta de nove, depois um e meia, duas, alguma coisa assim. Mas dá pra vocês terem uma ideia, não tá exatamente igual como tá hoje em dia, mas é bem aquilo ali, o ritual noturno, né? O que que a gente faz, o banho, não sei o que, é bem aquilo ali. Então, se vocês quiserem assistir, lá eu explico tudo direitinho. Mas, basicamente, luzes baixinhas, né? Tudo mais aconchegante, luzes mais amareladas. Ele janta por volta de cinco e meia, seis horas. É, geralmente é mais ou menos nesse horário. Hoje em dia, né? Porque antes era um pouco mais cedo, porque ele ia dormir mais cedo, agora ele tá indo dormir sete, enfim. Aí é janta, depois banho, depois, né? Vai colocar fralda, pijaminha, tudo mais. E aí ele mama, fica um pouquinho em pézinho com ele, ele arrota e tudo, faça uma oração ali com ele, coloca ele no berço e pronto. É um ritual bem simples, mas nesse vídeo, se vocês quiserem ver, eu mostro tudo detalhadamente. Geralmente eu coloco a mesma música, tal, enfim. Ele ama o momento do banho, é um momento super relaxante, então ajuda bastante no sono da noite também. Dias de muito frio, você cobre ele com coberta ou só uma roupinha quente basta? Teve uns dias aqui que fez muito frio, em maio. Eu fiz camada de roupa nele. Eu não fiquei segura de colocar coberta, porque eu fiquei com medo de sufocar e tal. Eu preferi não colocar, então fiz uma camada ali, várias camadas de roupas e funcionou, ele ficou bem quentinho. O que eu fiz foi colocar, em vez de só deixar o lençol, eu fiz, peguei uma mantinha bem quentinha e fiz dela um lençol, né? Tipo, fui colocando ali, enfiando assim, debaixo do travesseiro pra ficar bem firme. E aí já deixou o berço mais quentinho. Ela bem esticadinha mesmo, né? Presinha assim no berço, por baixo do travesseiro. E fiz essas camadas de roupa, então acho que, sei lá, coloquei, acho que eu coloquei uma calça, bem quentinho daqueles que tem um tecido tipo de mantinha por dentro, sabe? Coloquei luva, coloquei meinha, então deixei ele bem quentinho e super funcionou. Então, eu sei também que tem, na verdade eu até comprei, só que aí acabou que ele não usou, porque quando chegou, o frio, assim, mais forte, já tinha passado. Eu comprei aqueles... É tipo um cobertorzinho, mas é como se fosse uma roupinha, sabe? Um cobertor que você veste assim e fica... É um da cárter, bonitinho assim, azulzinho, estampadinho. Eu comprei, só que acabou que também não precisou usar, mas é uma opção também, né? Eu sei que é... Saco de dormir. É saco de dormir? Não. Não sei se é esse o nome, enfim, são esses cobertores que é tipo um macacão, né? Que você encaixa ali no bebê e aí não tem perigo dele sufocar. Você tirou o mamar antes de dormir? E dá cinco da manhã? Quando? Então, ele ainda mama antes de dormir. Não o peito, né? A mamadeira. Ele mama a mamadeira. Geralmente ele janta, passa um tempinho, a gente faz o ritual noturno, não sei o que, treinando, segue a rotina, e aí antes de dormir ele toma a mamadeira. Então, ele ainda tem esse leite e vai direto. Então, ele acordou por volta de seis, seis e meia, que é a hora que ele toma a mamadeira. Então, ficou assim. Bom, gente, dei uma olhada aqui nas perguntas e tem, assim, sério, tem muita pergunta. É muita coisa, muita, muita coisa. Eu vi que vocês ficaram, assim, muito interessadas nesse assunto. Tem bastante coisa. E eu fui tentando responder o máximo de perguntas aqui. Ainda ficaram muitas, mas são bem parecidas. Então, eu tentei pegar as principais, sabe? Nossa, tem muita pergunta aqui repetida que eu já fui respondendo. E eu espero de verdade que possa ter ajudado vocês de alguma forma. Me contem aqui nos comentários quais outros Ana Responde com temas específicos que vocês querem ver por aqui. Eu já fiz vários, né? Tô fazendo vários. Fiz o especial 10 anos de apenas Ana. Fiz o Ana Responde só sobre rotina e organização e tal. Fiz outros só sobre moda e estilo. Enfim, tem vários. E aí, me contem aqui nos comentários quais os próximos Ana Responde com temas específicos que vocês querem ver. Me contem aqui esses temas, tá? Que a gente vai pensando nas ideias juntas. Então, é isso. Como eu falei, o vídeo é realmente uma experiência minha. Não quer dizer que do jeito que eu fiz vocês têm que fazer, né? Claro, aqui é uma forma de compartilhar, de tentar ajudar. E aí, vocês vão adaptando de acordo com a realidade e estudando também, enfim. Mas eu espero de verdade que seja um incentivo, né? Pra que vocês tenham esperança. Às vezes, tá difícil agora, mas com o tempo você vai ajustando e vai valer a pena, sabe? É algo que eu quero dizer pra vocês. Vai valer a pena. Eu não sei explicar pra vocês o quanto esse tema do sono é importante pra mim porque foi algo que me ajudou muito, assim, a crescer, ter mais paciência, a me moldando mesmo, assim, como mãe, sabe? Vai muito além do sono, né? Uma questão da rotina, da família, da harmonia. Então, tudo isso entra em jogo também quando a gente fala, né? De sono e tudo mais. Então, por isso é um tema que eu quis trazer pra vocês. Tenham paciência, tenham esperança, estudem, olhem pra realidade de vocês e não desistam, né? Se tiver difícil, pensa que às vezes vai estar difícil no começo, né? Mas depois vai valer a pena, todo mundo vai colher os frutos, os benefícios de uma rotina, enfim. Então, espero de verdade que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!